Sejam bem-vindos ao canal Fans Rappers Está no ar mais um dia de notícia dos maiores rappers e celebridades do mundo Agora aperte o botão para deixar o seu like e vamos para o vídeo Lembrando que o áudio narrado por mim se encontra em português e a legenda em inglês No vídeo de hoje você vai ver Will Smith e Travis Scott juntos na Arábia Saudita Vamos lá Agora vamos relembrar esse momento de Drake e Travis Scott tomando uma dose juntos em uma pré-festa do Super Bowl Mas antes disso vai deixando seu like, se inscreve em nosso canal e comenta aí bastante Se você gostou desse vídeo não esqueça de deixar o seu like e compartilhar nas redes sociais E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora Fiquem ligados nos próximos vídeos sobre os maiores rappers e celebridades do mundo Muito obrigado e fiquem com Deus E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri